Vem em mim ó Deus, vem em mim ó Deus, coração puro, me renova, me renova, como sempre me dá palma meu, não me retire de nós, meu Espírito, Não retires de nós o Espírito Quero aprender com meus erros E não mais cometer-los Sei que não vai ser tão fácil Quero aprender com meus erros E ficar pra trás Eu quero ser O mundo em segundo o coração de Deus Eu quero ser Eu quero ser O mundo em segundo o coração de Deus O mundo em segundo o coração de Deus Aleluia! De perto, político em Deus Crime em meu Deus Crime em meu Deus Você pode declarar Crime em meu Deus Eu quero ser